Tão errado como tudo é certo É perfeito pra mim também E quando o erro não é de ninguém E talvez as coisas conspirem a nosso favor Mesmo que o erro nos traga a dor De nunca poder Ter controle sobre o coração O que será de mim? O que será de você? O que será de nós dois? O que será? Quem sabe o que a vida irá nos merecer? Eu te abro meu coração E coloco ele na sua mão Pode ser que sangre Mas acho que não O que será de nós dois? Quem sabe o que a vida irá nos merecer? A eternidade e a nossa saudade Te rodando em seus olhos Pedindo perdão Pedindo perdão Pedindo perdão O que será de mim? O que será de você? O que será de você? O que será de nós dois? O que será? O que será? O que será de mim? O que será de você? O que será de nós dois? 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 Quem sabe o que a vida irá nos merecer? O que será de nós dois? O que será de nós dois? O que será de nós dois? O que será de nós dois?